Oi gente, tudo bem? Eu sou Rodrigo Santos, escritor de Anisejara e a Pedra do Trovão e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre o processo de escrita, como escrever bem, como escrever melhor. Seja você um escritor de textos técnicos, seja você uma pessoa que precisa escrever no seu trabalho, no seu dia a dia ou seja você um escritor de textos literários, essas dicas podem te ajudar em qualquer um desses ramos. Hoje a gente vai falar de um dos principais problemas que surgem na nossa escrita, principalmente nos primeiros textos. A verborragia. Sabe aquela escrita? Comprida, palavrosa, cheia de floreio, cheia de adorno, com um monte de adjetivo, um monte de adverbio, um monte de palavras que dizem a mesma coisa, de jeitos diferentes, várias repetições. Acho que você já entendeu o problema, né? Para combater esse mal, a gente vai falar hoje sobre assertividade na escrita. Então, prepara a sua tesoura, porque a gente vai cortar os nossos textos. Antes de começar, eu quero ser bem assertivo e pedir para você curtir esse vídeo. Se você não me segue, começar a me seguir, deixar um comentário se você gostar do conteúdo e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa escrever. Assim você me ajuda e ajuda também esse conteúdo a se tornar mais relevante e a chegar a mais pessoas. Então, taca o dedo aí. Falando em assertividade, muitas pessoas confundem assertividade com acerto. Ser assertivo ou ser assertivo quer dizer ter um posicionamento claro, direto, objetivo. Isso quer dizer que nem sempre você vai estar certo ou certa, mas as pessoas vão entender o que você quis dizer. E esse é o segredo de um bom texto. Dizer claramente, com palavras suficientes e necessárias, aquilo que a gente quer comunicar. Ó, acompanha só esse texto que rolou bastante na internet. Ele dá um exemplo bem claro disso pra gente. Eu vou ler aqui do lado. O de sacarídeo, de fórmula C12, H22011, obtido através da fervura e consequente evaporação do H2O, presente no líquido resultante da prensagem do caule da gramínea, sacarus officinarum lineu, E aí, deu pra entender? Tranquilo? Bastante complexo, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar algumas dessas expressões mais complexas, tirar um pouquinho das expressões que estão sobrando, e aí a gente tem uma versão mais ou menos assim. Vou ler de novo. A sacarose, extraída da cana-de-açúcar, que ainda não tenha passado pelo processo de purificação e refino, apresentando-se sob a forma de pequenos sólidos, tronco piramidais, de base irregular, impressiona o paladar, mas apresenta considerável resistência a modificar as suas dimensões. Ficou um pouquinho mais claro, mas eu acho que dá pra ser melhor, né? Então a gente pode mexer um pouquinho mais nesse texto, e aí a gente vai ter essa versão aqui. O açúcar mascavo, em forma de pequenos tijolos, tem o sabor adocicado, mas não é macio e nem flexível. Ou, por fim, se a gente quiser uma versão bem popular e bem direta, a gente pode dizer que rapadura é doce, mas não é mole não. Percebeu a diferença nos textos? Como a gente já conversou antes, é preciso conhecer o nosso público, o nosso leitor, pra compreender as necessidades de leitura dele, compreender o que vai fazer sentido pra ele. Então, diferentes textos pra diferentes públicos. Perceba que uma palavra rebuscada talvez torne o seu texto ou a fala daquele personagem incrível. Mas se você coloca três palavras muito incomuns no texto, a velocidade de leitura dele cai absurdamente. De modo parecido, a gente pode falar dos parágrafos. Um parágrafo denso pode ser importante pra explicar algum conceito ou pra dar um clima no texto que você quer. Só que se você coloca três parágrafos assim, o texto vai ficar muito chato e difícil de ler. Enfim, você já entendeu o problema, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a solução pra isso? A primeira dica é revisa o seu texto. Ninguém é tão bom na primeira tentativa. Por mais que o seu ego diga que ele foi maravilhoso, que tá incrível, peça pra alguém revisar. O ideal é você ter um revisor, mas nem sempre isso é possível. Nesses casos, entregue seu texto pra um amigo próximo ou pra um colega ali da repartição do trabalho. Pede pra ele dar uma lida e verificar o que podia ser diferente, o que podia ser melhor no seu texto. E aí, aceite as sugestões. Claro que olhando isso criticamente, vendo se vai alterar demais seu texto. Mas aceite o que a pessoa tem pra te dizer. Talvez não seja possível nem isso, você esteja sozinho. Nesse caso, eu te aconselho a dar uma pausa pro texto que você escreveu sair da sua mente. E aí você pode, vai lá tomar uma água, um café, dar uma olhada na janela, ler uma notícia. Depois volta pro texto, relê ele com esse olhar crítico. E vai tirando dele tudo que não devia estar lá. Ou colocando informações que você perceba que estão faltando. A segunda dica é, não tenha medo de cortar partes do texto. O seu ego vai espernear. Vai dizer que tá ótimo aquilo, como você pode perder aquela preciosidade. Mas não tenha medo. Retire do texto todo elemento que não agregue nada à experiência do leitor ou à mensagem que você quer falar. Existe uma técnica de construção de enredos, conhecida como a arma de Chekhov. Ela diz o seguinte. Se no primeiro ato, você colocou uma arma pendurada na parede, até o último ato, alguém precisa dispará-la. Se não, arranca essa arma daí. Em outras palavras, respeite o tempo do seu leitor. Pra encerrar, é importante a gente perceber que essa dica só funciona se ela estiver harmonizada com a dica de colocar todas as informações necessárias no texto. Não é legal um texto com informações em demasia, com elementos demais, mas também é muito ruim um texto em que faltam informações. E aí funciona assim. Quanto mais você lê bons textos, quanto mais você escrever, quanto mais você revisar os seus próprios textos, mais facilmente você vai encontrar esse equilíbrio entre as informações que precisam estar lá e os elementos que estão sobrando. E aí você consegue fazer um texto fluido, bacana, e que realmente encante o seu leitor. Mais uma vez, eu espero que essas dicas, essas séries estejam sendo úteis pra você, que te ajudem a escrever melhor e alcançar mais sucesso. Conta pra mim aí se você está gostando, deixa um comentário. Até a próxima. Tchau! Então prepara a sua tesoura, porque a gente vai cortar os nossos textos. Tesoura? Eu quero melhor falar preparar borracha ou delete do teclado. Eu quero melhor falar pisa. E aí E aí E aí